A tradicional hospitalidade mineira e a secular cordialidade dos nossos costumes políticos certamente não me autoriza a usar esse espaço para elencar as inúmeras demandas, todas elas legítimas, do nosso Estado para um governo de vossa excelência. São obras, algumas inacabadas, programas, alguns interrompidos, recursos, muitas vezes reduzidos ou não repassados, enfim, um extenso rol de reivindicações que poderiam ser trazidas, mas que não devo elencar aqui e agora, teremos com certeza outras melhores oportunidades para tratar disso. Mas com todo respeito e consideração, que merece o cargo que vossa excelência ocupa, e com a amizade que a nossa relação pessoal, já de vários anos, abriga, eu me permito abordar um tema de superior interesse dos brasileiros em geral e dos mineiros em particular. Falo da crise que paralisa hoje o país, provocada pelo movimento dos caminhoneiros. Há de convir vossa excelência, presidente Temer, que o aumento do preço dos combustíveis em mais de 50%, num período inferior a 12 meses, é absolutamente incompatível com o nível de preço geral da economia, nesse estágio em que a inflação mal alcança 3%. A alegada correção de práticas passadas não pode nem deve ser suporte para uma política de preços tão descolada da realidade quanto essa hoje, infelizmente, assumida pela Petrobras. A recente reação do presidente da nossa estatal de petróleo, que aliás muito lhe surpreendeu, porque se trata de um técnico competente e respeitado, ao dizer que seria inaceitável qualquer mudança nessa política, visivelmente equivocada, desrespeita não só a hierarquia, posto que o presidente da república é o senhor e não ele, mas principalmente a lógica econômica dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Afinal, nós não somos os Estados Unidos da América, nós não emitimos dólares, nós não dispomos do mesmo nível de renda e nem muito menos da hegemonia econômica daquele país. Nesse quesito, o preço de petróleo adotar o modelo norte-americano na nossa terra tropical é um contrassenso, semelhante a usar tanga no polo norte ou casaco de pele no saado.